Oito horas e quinze minutos, vamos agora a apresentação então do segundo candidato da manhã de hoje, ele que pertence a Chapa 2, Arnildo Steker Jr. Candidato Arnildo Steker Jr., bom dia, seja bem-vindo ao Café com Notícias da Imigrantes FM. Bom dia, Moro, bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes e meu bom dia muito especial ao associado da Sersul. Perfeito. Quem é Arnildo Steker Jr.? Moro, eu sou filho de agricultor e de uma professora, natural de turvo, advogado e sou professor de direito da Unisul há 23 anos. Perfeito. Por que o candidato Arnildo Steker Jr. quer ser presidente da Sersul? A nossa cooperativa, a Sersul, eu fiz parte da história dela em alguns momentos. Entre eles, várias gestões, claro, e entre eles também fiz parte como advogado, simplesmente, nunca fui gestor. E acompanhava sempre, acompanho sempre, acompanhei sempre, de uma forma distanciada, as decisões tomadas pelas gestões. Muitas eu não tinha muito carinho, mas também não tenho o que fazer porque eu realmente era advogado. Isso foi despertando realmente uma vontade de me inserir na cooperativa de uma outra forma, buscando trabalhar um pouco mais para a cooperativa, não com questão jurídica, mas questão de gestão. Tenho muito orgulho que eu participei da gestão do presidente Ronaldo Carlesse, disparadamente a melhor gestão da cooperativa. Me espelho muito nele, nisso, aprendi muito. Então, a ideia realmente é buscar na cooperativa uma forma de fazer alguma coisa como associado. Nós sabemos que os nossos adversários, todos têm algumas propostas e propostas respeitáveis, mas eu não estou representando nenhum grupo, nem de políticos, nem grupo de empresários. A minha bandeira é de associado, unicamente de associado. E eu estou muito empolgado, confiante e muito feliz de estar aqui hoje, assim, tranquilo, com essa bandeira do associado que vem me apoiando muito. Perfeito. Você falou em propostas. O candidato Arnild Stacker Jr. já teria suas metas, suas propostas, o seu plano de governo? Olha, nós temos muitas propostas, nós temos muitos sonhos para ser realizados na Cersul. Muitos. Entre eles, como já tornamos público, a internet por fibra ótica. Na verdade, nós não seremos concorrentes de ninguém, seremos parceiros. Certamente isso é a ideia. E por que a fibra ótica e a internet? Nós temos os postes e temos quem suba neles. Então, já é, digamos assim, uma ferramenta muito importante para quem quer trabalhar nessa área. Então, o nosso desafio é buscar a baixa renda. Porque a internet, moro hoje, e associados, ela é, digamos, é tão essencial contra a energia elétrica. As pessoas, a informação, isso faz parte da vida, da qualidade de vida. Então, nós pensamos assim, chegar longe com essa internet. Lá no, quem sabe, lá no Costão da Serra. Enfim, lugares distantes. Então, a fibra ótica, ela é realmente um sonho que eu tenho no comando da Cersul. Eu também gostaria, e vou lutar, para baixar realmente o preço da energia. Quem não quer baixar o preço da energia? Aliás, é a proposta mais digna possível de todo candidato. Mas baixar o preço da energia, ela tem que ser feita de uma forma cuidadosa. Não como uma promessa, simplesmente baixar o preço. Ninguém é mágico. O que eu diria? Nós temos a indústria que, infelizmente, tem um benefício muito grande, em especial os engenhos de arroz. E esse benefício é pago pela residencial e comercial. Então, há um desequilíbrio aí. Não que a indústria não mereça apoio. Mas é que o comerciante, o restaurante, o açougue, a farmácia, todos eles têm essa possibilidade também. Então, eu tenho já uma regra que pode desagradar alguns, mas certamente vai agradar muitos como associados. É baixar um pouco o benefício de quem tem muito e dividir com quem não tem nada. Porque quem paga a conta, Moro, quem paga a conta desses benefícios paralelos é o comercial e a classe residencial. Isso é um fato. Outra coisa, a linha de transmissão da Forquilinha, tudo bem, é o turvo, é uma coisa muito importante. E aí eu tenho que dizer, de fonte segura, como se diz, que isso é ideia velha. É ideia do Ronaldo Carles. Eu fico pensando como feliz ele está hoje, sabendo que uma coisa que ele incomodou, e eu sou testemunha disso. Em todas as gestões depois da dele, depois de realizar muitas gestões maravilhosas, a gestão maravilhosa, ele foi tentando continuar com o desenvolvimento, com o investimento, e simplesmente tem aquele que diz, não, a CERSU é para a energia boa e barata. Não, a energia é muito mais que isso. A CERSU é muito mais que isso. Então, é uma promessa velha. Está lá engavetada. As gestões passadas agora foram gestões sem eleição. Então, elas não têm poder trazer isso como uma proposta maravilhosa, que é para resolver. Está lá na gaveta. Esse projeto existe, e nós vamos fazer. Então, eu vejo muito importante, vai baratear o preço, vai permitir que a gente consiga realmente de uma forma segura, de uma forma legítima, de uma forma honesta, baixar o preço da energia. Então, eu queria ficar bem claro isso aí. O que eu também gostaria de dizer, a gente faz umas anotações para a gente não esquecer dos pontos, são tantas coisas que a gente gostaria de falar, que nesse momento, em dez minutos, já estão em seis. Meu Deus, vou me aproximar aqui, correr um pouquinho. Então, a gente está buscando propostas possíveis, mas propostas voltadas aos associados. A iluminação pública. A iluminação pública é terrível, é uma coisa mal feita, é uma injustiça total. As pessoas pagam sem saber ver a claridade de um poste público. E paga caro. Então, isso aí é claro, é um tributo. Não estou mentindo, eu sei que é um tributo. Mas o cooperativismo é isso, é unir para o bem de todos. E o bem de todos é discutir esses critérios. Eu tenho o caso da senhora lá do Mercado Progresso, ela paga 300 reais, me falou, quando eu até fui convidá-la para participar da chapa. Então, é uma coisa que é possível, sim, lutar por isso. E vamos adiante aqui. Loteamentos irregulares. É uma realidade. O Ministério Público, todo respeito, ele quer a lei, quer a lei, quer a lei, mas ele não está administrando. Então, assim, entre a Justiça e a recomendação do Ministério Público, eu vou pela Justiça. A Justiça que eu falo é pelo Judiciário. Então, o que hoje nós temos? Tem uma casa no lote, ele não está regularizado, o município deixou construir, a SESU vai dar energia. Claro, se tiver uma liminária da Justiça, ele não faz, não vamos desculpar o Judicial. Mas o nosso propósito é levar e dar energia para quem precisa. Então, essa é uma posição, realmente, que eu tenho claro. Outra história, a questão de atendimento ao associado. A SESU chega na porta da casa do associado e não entra. Até o nosso amigo, nossa chapa, Amarildo Simão, que reclamou disso. E é um fato, entra dentro da casa e vê o problema. Ah, mas a gente não pode, é até aqui. Então, são essas burocracias que a gente vai ter que ir ajeitando, porque cooperativa é cooperativa. Outra situação, a questão do padrão é muito caro, tudo bem, vamos tentar parcelar, vamos viabilizar uma possibilidade disso, para não criar uma dificuldade, para ter o acesso à energia. Estou olhando para o relógio, porque está difícil o negócio aqui. Outra coisa, ver realmente pessoas, tratar o associado como associado. Aquela pessoa carente, aquela pessoa que não está um carente, mas está passando uma dificuldade, o cooperativismo não é isso, é puxar ela de volta. Então, o corte de energia tem que ser feito em uma situação muito delicada. Se eu estiver lá em um canto, em um cantão, digamos assim, com todo o respeito para aquele lugar, um lugar muito difícil, distante, tem uma família com um idoso, com uma criança, nós vamos lá, vamos lá saber disso. Vai ter um departamento para saber quem precisa realmente e quem não. Certo? Então, tem um minuto. E, para terminar, então, realmente, só uma última observação, a gente está cuidando realmente do corte, não considerei que acontecesse como aconteceu lá no Timbé, apodreceu uma carne, foi jogado um freezer fora, porque a energia cortou, foi cortada por uma questão bancária. Então, é isso tudo a gente... E muito mais, Moro, eu achei que ia dar mais tempo, mas fico satisfeito. Então, tem mais 20 segundos para a sua saudação final. Bom, a saudação final. Então, vamos lá. Bom, eu quero agradecer, sempre, nunca é demais agradecer a Deus para proporcionar esse momento de permitir ao associado da CERSUL votar numa eleição. A Rádio Imigrantes dá o parabéns por essa iniciativa e também pela nova tecnologia. E todos os do grupo do Nossa Chapa pelo apoio e pelas pessoas que são. E, dia 30, eu espero que os associados da CERSUL venham mudar a história da cooperativa e vote Chapa 2. Vote Arnildo e Ricardo. Perfeito. Muito obrigado. Sucesso na sua caminhada na eleição do dia 30.